A placa de proibido jogar lixo não está adiantando nada. Olha como está a situação aqui no setor Panorama Parque. As lixeiras estão lotadas. Muito lixo. Olha só, aí o que acontece? Chove, o lixo cai aqui no chão, acumulam bichos, os pombos estão fazendo a festa por aqui. A quantidade de moradores aqui que vêm depositar os lixos nas frente das casas são bem grandes, né? E o recolhimento uma vez por semana. Olha quantos mosquitos acumulados aqui nesse lixo. E o seu Sebastião, que é feirante, mora aqui na rua Rondônia, está reclamando desse acúmulo de lixo aqui. Nós pagamos imposto, a ladroade de imposto que está, nós pagamos tudo e não tem um retorno. Olha o tanto de lixo. E olha só, além do lixo, tem muito mato. Os banquinhos aqui que já estão bastante depredados, inclusive, quase que não dá nem para sentar, olha só. Não dá para poder sentar para conversar se não estiver esbarrando em mato. Se não estiver passando a calça do mato, sujando tudo. E como que fica essa situação para vocês? Porque eu penso que uma área tão grande assim poderia estar sendo usada para benefício de vocês. Pois é, agora precisa ver. Aqui, joga lixo ali, um tanto de entulho, fica fedendo. A gente passa aqui e vai fazer compra. E aquele tanto de lixo, eles não capinam o mato. Nem parquinho e nem academia. Essa área pública está servindo a de depósito de lixo mesmo. Mas o que a gente vê é que falta um pouco de consciência também dos moradores, né? Porque olha só os lixos aqui, o tipo de lixo. É resto de materiais de construção, ó, peças de carro. É um enxuga-gelo. Porque no momento que eles limpam, mediante dois, três minutos, daqui a pouco tem gente descarregando a mesma quantidade de lixo aqui. Tinha um carro da Arcelgo bem aqui, descarregando esse balde de manga podre, bem aqui. Ele estava aqui, um carro de lixo. Além de recolher o lixo, os moradores pedem que a área seja cuidada pela prefeitura. Aqui seria ideal para uma feira coberta. E qualquer coisa que a prefeitura fazer aqui, uma praça e tudo, é melhor que esse lixão aqui.